Antes, eu quero só explicar de forma bem rápida por que a gente está propondo a aprovação desse requerimento. Boa tarde, Sargento, tudo bem? Na última audiência pública que nós tivemos, junto com o deputado Napoleão, onde tivemos a participação de várias defesas civis do Estado de Santa Catarina, a gente falou sobre alguns assuntos. Entre elas, eu destaquei que nós queremos rodar o Estado de Santa Catarina para conhecer de fato a estrutura da defesa civil de cada região. Porque o que acontece na região sul é um evento, o que acontece no oeste é outro, no Vale do Itajaí é outro, na região de Blumenau é outro. Então, a gente quer implantar uma política pública de defesa civil, uma nova política, para que, de fato, os municípios que sejam atingidos com eventos climáticos, porque Santa Catarina já teve de tudo. É chuva de granizo, é furacão, é vendaval, é cheias, é enchente, enfim. E eu sempre bato nessa tecla, quem perde a sua casa, que tem o telhado, muitas vezes danificado pela chuva de granizo, ela precisa de assistência rápida. E muitas vezes não chega essa assistência. Então, por isso que a gente está pedindo aprovação desse requerimento, que nada mais é a realização de seminários regionais sobre defesa civis municipais, a fim de debater dados sobre as estruturas em cada município e ainda levantar as características climáticas de cada região para desenvolver o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Por exemplo, Tubarão passou por uma grande enchente em 1974. Os meus pais passaram essa enchente. Até hoje, eu pergunto, o que foi feito no Rio Tubarão? Eu participei recentemente, lá no município de Tubarão, de uma reunião. Já foram gastos milhões de reais em projetos, mas não foi feito nada de fato, porque qualquer cheia hoje que dá lá, as regiões mais baixas, como KM60, KM63, fica debaixo d'água. Passou agora por uma outra enchente em dezembro, que eu estive lá no município. Então, gostaria da aprovação desse requerimento para que a gente possa, cada vez mais, estar estruturando a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para que os municípios tenham uma pronta resposta, junto à Defesa Civil Estadual e as famílias, claro, tenham o mínimo de sofrimento possível. Então, era essa. Fica aqui o meu pedido da aprovação desse requerimento aos colegas, deputados, membros da Comissão de Proteção Civil. Não havendo quem está em discussão, se alguém quiser discutir o requerimento ou contribuir, a gente está à disposição. Não havendo quem queira discutir, então está aprovado o requerimento. Agradeço os colegas deputados e vamos encerrando a Comissão de Proteção Civil. Feito? Obrigado, gente.